Música 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 Vem, fulmato dos infernos Para que o meu punhal não possa ver o bom Desfechará Música 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 Dicas, sua senhora, que A Rússia, uma desculpa vai se confessar E que hoje a tarde Na sala de emprego em Lourenço É grata confessar e cantar Música 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 É uma verdade. Eu tava querendo estudar a noite. A senhora que não queria deixar eu sair a noite, ficou enrolada naquela na escola. Qual era ou foi? Mas pra você, é isso que eu não sei o que a vida me fez. Quem me der esse meu amado passou a ganhar? Quem me der esse meu amado passou a ganhar? Quem me der esse meu amado passou a ganhar? Quem me der esse meu amado passou a ganhar? Quem me der esse meu amado passou a ganhar? E agora, com as nove de meia resolvidas, então, que o dia entre o dia do quarto e a vida puja. E aí, meu Deus, meu Deus, eu tenho um coração ruim, mas então, gente, não vai estar perdida. E aí, meu Deus, eu tenho um coração ruim, mas então, gente, não vai estar perdida. E aí, meu Deus, eu tenho um coração ruim, mas então, gente, não vai estar perdida. E aí, meu Deus, eu tenho um coração ruim, mas então, gente, não vai estar perdida. E aí, meu Deus, eu tenho um coração ruim, mas então, gente, não vai estar perdida. E aí, meu Deus, eu tenho um coração ruim, mas então, gente, não vai estar perdida. A gente, mas eu sei que fica aqui! Mantém essa vagabunda! Achei o lugar a foda e saiu!